Olá, galerinha! Tudo bem? Vocês sabiam que combinação de dieta balanceada com rotina de atividade física resulta em um organismo saudável e na prevenção de doenças? Uma rotina de atividade física deve ser adotada por pessoas de todas as idades. Vocês podem pular corda, andar de bicicleta, caminhar e correr. Mantenha o corpo em movimento. Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós trouxemos uma convidada especial, a professora Patrícia, de Educação Física. Olá, professora! Tudo bem? Tudo bem! Nós estamos curiosos, não é mesmo, crianças? Sim! Para saber por que é importante praticar atividade física e quais atividades físicas podemos fazer. A prática de atividade física regular traz muito benefício para a nossa saúde. Ajuda num crescimento saudável, fortalecendo músculos e ossos. Fortalece o coração e os pulmões. Nos deixa mais ágeis, flexíveis, melhora a nossa postura e, num todo, ajuda na nossa coordenação motora. Além de proporcionar momentos de lazer e qualidade de vida, alivia o estresse. E o legal é que a gente pode fazer em vários lugares. Na escola, em casa, em parques e praças. Proporcionar para as crianças atividades que envolvam movimentos como, por exemplo, com bola, patins, corda, bicicleta, até mesmo a própria natação, é muito eficaz. Então, vamos deixar a preguiça de lado, os jogos eletrônicos, celular, colocar esse corpo em movimento e praticar atividade física. Para iniciar a nossa atividade física, vamos realizar um alongamento? Vamos lá? Um, dois, três. Vamos descer devagarzinho. Sobe devagarzinho. Vamos para o joguinho. Segura só uma perna. Um, dois, três. Turminha, vamos começar a nossa atividade física realizando um circuito com uma corrida. Vamos lá? Correndo. Pode passar correndo. Nesse aqui, a gente vai realizar o salto com os pés juntos. Então, pezinhos juntos e o impulso. Ok? Cuidado com o bracinho. Está direitinho. Turma, chegamos na nossa última atividade. E agora, vamos juntar dois movimentos. A corrida. E nós vamos ter que controlar a bolinha. Combinado? Então, você vai correr em zigue-zague, batendo e segurando a bolinha. Certo? Isso, agora sim! Vocês gostam de desafios? Eu adoro. Então, desafio vocês a praticarem todos os dias alguma atividade física que vocês gostem. Pode ser andar de bicicleta, caminhar, correr. Não esqueçam de convidar a família para praticarem juntos. Se possível, tirem fotos, enviem para a professora ou para a escola para mostrar que vocês aprenderam direitinho sobre a importância da atividade física. Sigam o canal, ativem o sininho e não percam os próximos vídeos. Beijos da Nutri e até a próxima! Tchau, tchau, crianças! Tchau, tchau!